Fala pessoal, beleza? Olha o Duque aí, Duque só de boa, passando pelo manejo. O pessoal que vem acompanhando sabe muito bem o porquê que a gente faz o manejo com ele, né? Quem acompanha aí sabe a história dele e a gente tem que tomar certos cuidados, né? A gente tem que precaver. Então, ele é um cachorro que veio pra adoção já tem bastante tempo, né? Já tem dias e já apareceu algumas pessoas querendo adotar, porém não tava enquadrando no perfil, né? Porque ele não pode ir pra casa de alguém que tem criança, não pode ir pra casa de alguém que tem outros cães. Tem que ser alguém que entende de comportamento, alguém que já mexeu com cachorro agressivo, alguém que sabe lidar com cão, né? Alguém que gosta bastante dessa questão de animais, né? A questão dos cães. Então, não é fácil. Na realidade, tem que ir pra casa de um adestrador ou alguém que realmente trabalha junto com um adestrador, que entende de comportamento e tenha bagagem, tenha experiência, né? Por esse motivo, ele ficou aqui em casa durante bastante tempo. Ó o barão aí só de boa, pegando a bolinha ali na boca dele, né? Essa câmera no escuro não filma nada, mas faz parte, né? Ele gosta muito de brincar com essa bolinha, só que eu não posso deixar muito tempo, senão ele detona com ela, né? E a questão aí do Duque, como vocês viram, né? Ele tá aí passando por manejo e hoje, como a gente divulgou em relação à questão da adoção, apareceu uma pessoa querendo adotar, né? Na verdade, eu nem sabia que realmente queria adotar o Duque, né? Aí me ligou, na hora não deu pra me atender e depois, na hora que eu fui retornar a ligação, que pediu pra me retornar a ligação, que é meu amigo Lucas, né? Aquele que gravou o vídeo com a gente lá na praia daquela vez, ele gosta muito de cachorro, já mexeu com muito cachorro bruto, né? Ele tava me contando que até Lielto já passou pra ele alguns casos, né? Teve um caso também da questão do Sharpei, também que ele teve que mexer, que infelizmente nem o dono mexia, não conseguia mexer com o cachorro, o cachorro era muito bruto. E teve outros cães também que ele cuidou, né? Teve o Pit Monster também que ele cuidou e o cachorro era muito difícil de lidar, né? Então ele acabou cuidando também desses cães, ou seja, tem bagagem, gosta de animais, tá querendo o cachorro e não só esse, como também tem a questão da fazenda, né? E lá não tem, então ele tá querendo um cachorrão pra ficar lá solto na fazenda e tal. E aí quem é que se enquadra? O Gigante, porque o Gigante é um cachorro mega de boa, né? Então já está programado a questão da adoção dos dois cães para a mesma pessoa. Porém, o Lucas, ele vai adotar os dois, mas os dois não vão ficar no mesmo lugar, né? O Duque vai ficar na casa dele e o Gigante vai para a roça, onde vai ser criado solto. Tem o pessoal lá que gosta bastante, né? Tem o caseiro lá que sabe cuidar, sabe criar, já mexeu com outros cães e vai estar cuidando lá do Gigante. O Gigante, ele é um cão onde a gente vê que gosta muito de correr, brincar e depois esparracha, né? Então nada mais, nada menos, o cachorrão aí realmente foi um lugar bem amplo pra ele ficar de boa. E o Duque vai estar passando por adestramento, vai estar sendo assistido e ele vai passar ali pela mão do Lucas, né? Onde vai estar analisando e adestrando o cão na medida do possível. Muito bom, né gente? Aí assim que der, na sexta-feira, ele vai vir aqui em casa buscar, a gente vai ver como vai fazer pra levar os dois. E sempre que der lá, ele vai estar mandando conteúdo, né? Aí do Duque pra gente, beleza? Então continua aguardando aí. Peguei a bolinha do Barão, senão ele vai acabar mastigando tudo. E no próximo vídeo e nos próximos, né? Eu vou estar atualizando vocês sobre essas informações, tá certo? Fiquem todos com Deus, mete um like, se inscreva no canal e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!